A solenidade de passagem de comando ocorreu no auditório de um centro universitário de Caxias. O ex-comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Major Hererson Mouzinho, não segurou a emoção ao se despedir dos colegas de trabalho, após três anos e meio à frente do comando. Muito graças a Deus por ter contribuído um pouco na formação de cada bombeiro que trabalhou comigo. Eu não comandar, não é comandar só. A gente comandamos com nossas praças oficiais, a qual eu sou muito grato pelo apoio dos seus trabalhos, das suas ações, em conjunto com a comunidade, servindo quando formos solicitados. O Major Hererson Mouzinho vai comandar a Companhia Independente Especializada do Aeroporto Marechal Cunha Machado, na capital São Luís. No lugar dele, assumiu em Caxias o Major Jorge Wilson Costa, o Major Frazão, que ocupava a 15ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, em Codó. Ele tem 12 anos de Corpo de Bombeiros. A transmissão do cargo foi realizada na presença do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, no Maranhão, Célio Roberto Pinto de Araújo. A importância do nosso trabalho reflete nesse tipo de serviço, na qualidade, no refinamento da tropa, e aí a gente atende a sociedade com todo o carinho, com todo o amor, porque essa é a profissão do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Mas a gente também vem aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao Major Ericsson pelo excelente trabalho que ele fez aqui na cidade de Caxias, e também cidades que são circunvizinhas a Caxias, onde o 5º BBM tem atuação. Autoridades municipais da segurança pública, parentes, amigos, além dos alunos do Colégio Militar 2 de Julho, uma das parcerias entre a Prefeitura de Caxias e o Governo do Estado, também prestigiaram o momento solene. O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros foi implantado na cidade de Caxias esse ano, foi uma parceria entre a Secretaria do Estado de Segurança Pública e a Prefeitura de Caxias. A gente foca, como qualquer colégio, na questão acadêmica e pedagógica, mas reforça a questão disciplinar e comportamental do aluno, através de introduzindo aos alunos valores cívicos, patrióticos e questões de disciplina consciente. O Major Frazão é um oficial altamente capacitado, ele tem vários cursos na hora de salvamentos, bem como na área do direito, um oficial bastante qualificado, eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo comando. E aqui está chegando o Major Frazão, que já tivemos a oportunidade de conhecê-lo, no resgate daquela criança que estava desaparecida, ele esteve aqui, já conheci o trabalho dele pela imprensa, através dos colegas, e eu acredito que dará continuidade a esse belo trabalho que o Major Frazão fez e a parceria com a Polícia Civil, mais especificamente, e acredito que as demais instituições também devam continuar de maneira forte.